Eu pego no pé dele, eu mando mensagem pra ele, porque ele corre de entrevista, e eu gosto de entrevista a ele. Arlen, parabéns. Obrigado, obrigado a todos que fizeram parte dessa campanha muito sólida do Goiás, campanha que acabou coroando um trabalho que foi muito difícil, foi muito corrido, uma remontagem de um elenco e uma competição tão dura como essa Série B. E graças a Deus o Goiás foi competente, mostrou sua grandeza novamente, e eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que tiveram nesse projeto conosco e doaram o seu tempo, o seu trabalho, pra que esse dia chegasse e chegou. Onde vocês subiram? O que foi determinante pra que agora aqui no Branco de Ouro, nesse momento, a gente possa estar comemorando e efetivamente saudando esse acerto. Onde vocês subiram? Eu acho que na montagem do elenco, que nós, a cada atleta que nós contratamos, nós ligamos e contamos o tamanho do desafio e como seria. E nós fizemos o desafio pra cada um deles de que não seria fácil, mas que seria possível. E eles acreditaram, acreditaram em tudo aquilo que nós fizemos. E, sem dúvida nenhuma, a organização e a grandeza do Goiás, que o tempo todo cumpriu com todos os compromissos, honrou com tudo. E isso a gente sabe que faz a diferença. E a partir do momento que existe essa credibilidade de olhar nos olhos, tudo fica transparente e as coisas acontecem. Coroou com a grande partida, com o futebol impecável do Goiás hoje aqui. Arly, quando você começou nessa função de gestor de futebol, você foi um cara massacrado, assim. E as pessoas pegaram muito pesado com você, desconsiderando a sua história no campo. E eu já te falei que eu considero você o maior jogador aqui do futebol goiano. Quando você agora, nesse momento, está aqui comemorando esse acesso, está respirando aliviado, faça pela sua cabeça a quantidade de vezes que você foi criticado por conta de questão de montagem de time, aquele início seu como gestor de futebol. Hoje você exerce o cargo de vice de futebol? Na verdade, muitas críticas que eu recebi, elas procederam. Rebaixamento, trabalhos que não encaixaram. E assim, em futebol não existe receita. É difícil. Às vezes você contrata o jogador que você faz um levantamento impecável dele e as coisas acabam não acontecendo. Como você descobre o Michael, como você descobre o Bruno Henrique, como você descobre o Patrick e deixa tantos milhões dentro do clube. Como você revela Carlos Eduardo, Eric e vários outros. Então, o torcedor, as pessoas têm que entender que trabalhar nessa função é uma arte muito difícil, porque não existe uma receita de sucesso daquilo que vai dar certo. Você, às vezes, contrata um jogador que era o sonho e ele se lesiona na primeira partida e fica fora da competição inteira. Então, assim, mas o que eu sempre deixei bem claro para o torcedor do Goiás é que eu sempre vou fazer com muito amor, com muito carinho, sempre tentando retribuir da menor forma possível tudo que a torcida do Goiás fez por mim, tudo que a torcida do Goiás me deu. Então, a torcida do Goiás sabe do meu amor, do meu carinho por eles, pelo clube. E a diretoria do Goiás, na presidência do Suailê, do Paulo, do Edminho, sabem da minha fidelidade pela família Pinheiro. E isso eu não escondo de ninguém. Eles que me trouxeram para o Goiás, me deram oportunidade, me abriram as portas quando eu mais precisei. Então, todos os dias eu faço um trabalho dentro da minha simplicidade, porém, com a competência das pessoas que administram o Goiás há muitos e muitos anos e administram com maestria, porque a gente só vê o Goiás crescendo, né, Bestão? Eu só tenho que agradecer a todos, até as críticas que eu recebi me fizeram crescer, me fizeram buscar estudos, conhecimentos e tudo isso faz você melhorar. Eu tenho certeza que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, um gestor muito melhor preparado, justamente porque vieram as críticas e junto com as críticas alguns ensinamentos de que as coisas não acontecem da noite para o dia, por acaso, não. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar se estruturar para poder exercer. Agora, vai ter trabalhos que vão dar certo, vão ter trabalhos que nem sempre, mas a lealdade, o carinho e a maneira que eu vou fazer vai ser sempre a mesma. Minha última, agora, nesse meio a esse campeonato, estou aqui dando um de câmera mesmo, está vendo aqui, então estou até tremendo já. Nesse campeonato, quando o Marcelo Cabo saiu, eu ouvi uma história, eu falei assim, cara, isso não é verdade, as pessoas batem muito forte. A Orly fez curso de treinador para derrubar o Marcelo, para ser treinador. Para que você fez esse curso? Primeiramente. E segundo, em algum momento da sua vida, passou na sua cabeça a possibilidade de você ser treinador do Goiás? Não, de maneira nenhuma. O curso começou pela licença B, que ela veio primeiro do que o meu curso de gestão. Até mesmo porque algumas pessoas que me orientaram a fazer o curso falaram que dentro da licença tinha matérias de gestões esportivas e foi muito... E eu pesquisei muito para poder fazer. E essa etapa que eu concluí agora, Bessa, ela é a segunda etapa da licença A. E ela era para ter sido terminada em fevereiro do ano passado, porém, não foi possível por causa da pandemia. Então, perdão, era fevereiro desse ano, era para ter sido finalizado. E só agora, no final, nós conseguimos concluir. Eu fui para lá, fiz o restante do curso, é um curso muito caro, muito longo, eu já estava já finalizando, né? Já tinha feito as aulas online. Então, mas em momento nenhum era para derrubar ninguém, era para poder virar treinador do Goiás. Era para concluir meu curso, fiz uma aula de gestão muito forte, modelos de gestões muito fortes dentro desse curso e estou muito satisfeito. E a licença eu vou carregar no bolso, né? Conhecimento não ocupa espaço e se um dia precisar de trabalhar como técnico, eu vou estar licenciado, mas eu falo assim para você, eu gosto muito do que eu faço, porque tenho a confiança das pessoas que mandam no Goiás e as pessoas que me ensinam a cada dia. Foi muito legal. Parabéns. Diz que eu ia fazer essas perguntas para você quando eu tivesse a possibilidade, fiz aqui na hora boa. Parabéns, você merece isso aqui que está acontecendo. Muito obrigado, Dessa. Obrigado a você, a toda a sua equipe, parabéns ao Goiás, à instituição Goiás Pós-Club, a toda a sua torcida, todos os funcionários, colaboradores, todos que trabalharam em prol desse acesso. Tem muita pessoa envolvida, Dessa. Tem muitas famílias que se envolveram diretamente nesse projeto e nós só temos o agradecimento. e até agradecimento especial a esse grupo de atletas que foram fantásticos, acreditaram o tempo todo, se uniram e acabaram dando um resultado importantíssimo para o Goiás. Graças a Deus, estamos de volta.